Mantras. O poder vibratório das palavras sagradas. Maatma Gandhi disse. O mantra torna-se a base da vida da pessoa, e conduz a pessoa a todas as provações. Cada repetição tem um novo significado, levando você cada vez mais perto de Deus. Há muito tempo, quando eu estava na escola, tive um amigo que costumava ter um contador de registro. Se você não sabe o que é isso, é um contador simples, que você pode pressionar um botão e bem, ele conta. Portanto, ele recitava seus mantras e cada vez que terminava um, pressionava o botão. Ele tinha que repetir o mantra por um determinado número de vezes, e essa foi a forma que encontrou, para ir marcando as vezes que o repetia. Naquela hora eu achei engraçado, que diferença faria, se você dissesse a mesma coisa mais que uma vez, será que Deus o ouviria melhor por se repetir? Bem, esse acontecimento ficou embutido em minha mente subconsciente e veio à tona, quando eu estava lendo o Bhagavad Gita para a vida diária de Ekinati Aswaran, onde ele fala sobre mantras. De acordo com Ekinati, mantras são fórmulas espirituais poderosas que, quando repetidas silenciosamente na mente, têm a capacidade de transformar a consciência. Ele cobre pontos sobre como todas as religiões têm mantras, os católicos têm o rosário onde repetem a ave maria, o mantra budista comum é, Om Mani Padme Um, que se refere à joia no lótus do coração. Enquanto os muçulmanos repetem o nome de Allah ou Allah ou Akbar, Deus é grande. Embora o hinduísmo tenha uma variedade de mantras para escolher, pessoalmente aquele que ressoa em mim é o Gayatri Mantra. O Gayatri Mantra é um mantra altamente reverenciado, baseado em um verso sânscrito védico de um hino do Rig Veda. Aqui está uma tradução aproximada do Gayatri Mantra. Meditamos sobre o esplendor espiritual dessa adorável realidade divina suprema. Quem é a fonte das esferas de existência física, astral e celestial? Que esse ser divino supremo ilumine nosso intelecto, para que possamos perceber a verdade suprema. É que Nath nos coloca à prova, ele nos diz que não há nada mágico, quando se trata da transformação da consciência. Seu conselho é repetir qualquer mantra, que escolhermos e ficar com ele. Então você repete silenciosamente a cada momento que você tem, esperando o ônibus, fazendo uma caminhada, enquanto faz tarefas mecânicas, como lavar a louça, e especialmente quando você está para dormir. Você descobrirá que não é uma repetição estúpida. O mantra ajudará a mantê-lo relaxado e alerta. Sempre que você estiver com raiva, ou com medo, nervoso, preocupado ou ressentido, repita o mantra até que a agitação desapareça. O mantra trabalha para estabilizar a mente e todas essas emoções. São um poder contra o seu ego, que o mantra pode controlar e colocar em ação. Da no livro Autobiografia de um Yogi, de Yogananda ele diz. As potências infinitas do som derivam da palavra criativa, a um, o poder vibratório cósmico por trás de todas as energias atômicas. Qualquer palavra falada com compreensão clara e concentração profunda tem um valor materializante. A repetição em voz alta ou silenciosa de palavras inspiradoras, foi considerada eficaz em vários sistemas de psicoterapia, o segredo está em aumentar a taxa vibratória da mente. Gratidão. Namastê.